Música Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Mais uma semana de aula aí ó, comigo o professor Tomás Essa semana nós falaremos sobre campo elétrico Tomás, o que é campo elétrico? Vamos lá Até a aula passada quando nós falávamos sobre partículas Nós estávamos colocando elas paradinhas, fixas E aí a gente só aplicava Começamos a trabalhar com medir a quantidade de carga que estava em um determinado corpo Posteriormente nós aplicamos a força Agora o que nós vamos entender é o seguinte O que pode gerar essas partículas? O que elas ocasionam? O que elas acarretam no meu sistema? Então o campo elétrico é o seguinte Você vai ter uma partícula que por definição Ela pode gerar, entre aspas, perturbações em sua vizinhança Em torno de, em qualquer ponto no espaço Então o campo, seja ele campo elétrico, campo gravitacional Está associado a essas perturbações em suas vizinhanças E o interessante é que quando nós estivermos falando sobre Principalmente aqui nesse tópico que é campo elétrico Essas perturbações vão gerar força Então, Tomás, quer dizer que aquela força que nós medimos lá de uma determinada partícula Está atribuída também ao campo elétrico? Sim, está Então você vai ver que as coisas vão se interligar Mas então, para a gente começar a entender o campo elétrico O que você precisa entender é o seguinte O campo elétrico é definido apenas pela perturbação das partículas Em torno de suas vizinhanças E isso vai poder acarretar força Isso é campo elétrico Como que a gente mede campo elétrico? A partir dessa equação que você vê aí O campo elétrico é definido pela constante permissividade elétrica Vezes a carga E essa carga elétrica pode ser positiva ou negativa Eu já vou entrar em detalhes o que é isso E dividido pela sua distância de interesse Ou seja, o ponto de interesse A distância quadrada, né? O ponto de interesse em torno da sua vizinhança Beleza, mas Tomás Por que que é em módulo? Vamos lá Por que que é em módulo? Porque campo elétrico pode ser atribuído a uma partícula positiva Ou a uma partícula negativa E essas duas partículas Elas podem ser, se for positiva, geradora E se for negativa, absorvedora O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que das partículas positivas Elas geram campo elétrico Ou seja, saem delas Elas são partículas geradoras E partículas negativas, elas são absorvedoras Então, eu sempre saio do positivo E vou para o negativo É sempre esse ciclo aí que você observa A ideia, o que você precisa saber É que isso é uma ideia convencional Não necessariamente se a partícula positiva Vai em torno da negativa ou vice-versa Depende do sistema Mas foi adotado dessa maneira Beleza? Isso vai ficar um pouco mais claro Quando nós chegarmos em eletrodinâmica Mas calma Não precisa ficar nervoso Porque esses vídeos virão pela frente Então, o que eu preciso entender? O meu campo elétrico é uma perturbação E essa perturbação gera força Mas essa força pode ser positiva Se for uma partícula geradora positiva Mas também pode ser uma força negativa Se for uma partícula absorvedora Então, a ideia de ser moda É porque a gente está trabalhando com vetores Então, fique bem guardado isso na sua mente aí Porque essas coisas estão tudo interligadas E o tratamento disso aí é dado vetorialmente Então, guarda essas informações aí Que já já a gente vai voltar lá O que eu quero dizer com a perturbação gerar uma força É que essa força é atribuída ao campo elétrico Tomás, não entendi Vamos lá Na aula passada, nós vimos que força Era a interação entre duas partículas E a distância ao quadrado entre elas Ou seja, fui caçar quero quero e derrubei dois Então, o campo elétrico Como está definido a perturbação que pode gerar força É exatamente o que essa equação está sendo mostrada para você Ou seja, a força elétrica é igual ao campo elétrico Atribuído a essa partícula de interesse Beleza? Então, uma partícula gera um campo elétrico E nesse campo elétrico vai gerar uma força nessa partícula Isso é o campo elétrico Ou seja, a força aplicada sobre essa partícula Define também o campo elétrico Beleza? Mas eu preciso ficar gravando um monte de equação Você vai ver que existem diversas equações na eletricidade Só que eu não preciso gravar nem metade Eu só preciso saber uma Por exemplo, força Quando a gente via força lá Que força elétrica era constante Vez a carga O produto das cargas Sobre a distância quadrada entre elas Então, campo elétrico O primeiro termo aí Se você for observar na força É exatamente o campo elétrico Então, uma equação gera a outra Beleza? Então, você não precisa ficar decorando dezenas de milhares de equações Basta você olhar Circular o primeiro termo da força Os primeiros três termos da força aí A constante permissividade Uma partícula E a distância Você vai ter exatamente o campo elétrico Beleza? Voltando aqui ao assunto de trabalhar com vetores Lembra que eu falei pra você que O trabalho em campo elétrico é um trabalho vetorial? Então, o que você precisa saber É que dependendo do sentido e da direção que você esteja trabalhando Você vai ter que fazer considerações vetoriais Ou seja, fazer projeções no eixo X e no eixo Y Ou fazer a resultante dessas projeções Então, basicamente O que você vai aplicar aqui São conhecimentos que você já viu Ou lá na cinemática Ou lá na dinâmica Se você não lembra como trabalhar com vetores Volta lá um pouquinho em dinâmica Volta lá um pouquinho em cinemática Que você vai observar como trabalhar com esses vetores Não é um bicho de sete cabeças Você já tem trabalhado com essas aplicações Então, fica bem simples de você entender o que é o campo elétrico Ou seja, quando eu trabalho com vetores Eu posso ser positivo, negativo Pode estar no sentido Pode estar indo pra um eixo X positivo Indo pro eixo X negativo Indo na diagonal No primeiro quadrante Do primeiro quadrante do cartesiano No plano cartesiano Então, mas ficou muito confuso Calma, calma Não precisa ficar estressado A ideia é que você entenda a definição de campo elétrico Que é uma perturbação em torno de uma partícula de prova Beleza? E essa perturbação vai gerar uma força Galera, esse foi o vídeo de hoje Eu espero que ficou claro pra você Parece que é confuso Parece que as ideias não vão bater Parece que a disciplina é complicada Mas não é É basta você entender o mecanismo da coisa Que vai ficar bem fluido o negócio Vai ficar bem tranquilo Se você ficou Pô, Tomás, não entendi Comenta aqui Dá o seu comentário aqui embaixo Pra que a gente possa dialogar melhor Fazer vídeos melhores pra você Pra que você entenda de uma maneira mais clara Essa ideia de eletricidade É um assunto que eu gosto bastante E tem uma aplicabilidade vasta No nosso contexto físico, engenharia, qualquer coisa Então, fica ligado aí Tomás, eu não estou inscrito Então, tá perdendo tempo Se inscreve aqui no canal Pra que você receba os conteúdos que ainda estão por vir Beleza? Muito obrigado aí pela sua contribuição Pelo seu carinho, pela sua atenção E até a próxima Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend